O que é isso? Ele é tanto com a frica e com patrica e macra sempre são atriz Todo brinco é com o nosso ódio Então usamos calidade Mas temos tipo um banho de bar Legando com todos isso, parça Quando está confundindo, mas não toma perdoa no black Olha o patassão E ele é um copo e vida pude e tudo não aguenta Olha o patassão Deixando as tantas coisas voltando e não vivem a nada Olha o patassão 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 Mendo o pescoço e nunca brinco Uhul bar natal Ud 112 US 2 5 Link Lilly É Tipo limite Tipo MX Queira pour um Ken halt Tapia no norte Moras A Para 싶은 Quero Numero Muito Mais Diz Queira Momo Termo Je Tchau.